e o asteroide benu é um dos mais ameaçadores em nosso sistema solar graças à visita de uma espaçonave da nasa os cientistas têm agora uma compreensão muito maior deste asteroide próximos dos movimentos mais perto da terra e se ele poderia impactar nosso planeta em mais de dois anos orbitando benu a missão os iris rex da nasa foi capaz de reunir informações sem precedentes bem como uma amostra que está voltando para a terra a amostra chegará em setembro de 2023 e muito se tem falado sobre benu principalmente na internet e buscamos trazer informações verídicas verdadeiras o asteroide tem uma chance em 1750 de impactar a terra até 2300 benu fará sua próxima aproximação da terra em 2135 embora o asteroide não chegue perto o suficiente para representar uma ameaça à terra saber sua trajetória exata pode ajudar os cientistas a entender melhor como a gravidade do nosso planeta mudará sua futura órbita em torno do sol e vamos torcer para que ele fique matematicamente em sua rota isso também pode afetar a chance de benu impactar a terra após 2135 sabe-se ainda que o corpo celeste fará sua aproximação de fechamento mais significativa em 24 de setembro de 2182 com uma chance de uma em 2700 impactar a terra naquele dia os pesquisadores concordam que o risco de benu impactar a terra é baixo e a nasa continuará a observar a órbita do asteroide nos próximos anos diz um estudo baseado nas descobertas e publicado na revista icarus a missão de defesa planetária da nasa encontrar e monitorar asteroides e cometas que podem se aproximar da terra e representar um perigo para o nosso planeta disse kelly fech gerente do programa de observação de objetos próximos à terra na sede em washington em uma demonstração realizamos esse esforço por meio de pesquisas astronômicas que coletam dados para descobrir objetos anteriormente desconhecidos e refinar nossos modelos orbitais para eles a missão os iris rex forneceu uma oportunidade extraordinária para refinar e testar esses modelos ajudando nos a prever onde benu irá seja quando ele se aproximar da terra mais de um século a partir de agora a missão os iris rex chegou a benu em dezembro de 2018 e partiu em maio deste ano carregada com a mostra que coletou da superfície do asteroide mesmo que a espaçonave esteja alguns anos de retornar à terra ela tem enviado dados que revelam o que aprendeu sobre benu o tempo todo isso permite aos cientistas aprender que se trata de um asteroide com a forma de um peão composto de rochas unidas pela gravidade com cerca de 500 metros de largura os dados do osiris rex que fornecem informações muito mais precisas podemos testar os limites de nossos modelos e calcular a trajetória futura de benu com um alto grau de certeza até 2135 disse o principal autor do estudo deve de fornakia cientista do centro de estudo de objetos perto da terra da nasa em um comunicado nunca modelamos a trajetória de um asteroide com essa precisão antes o centro baseado no jet propulsion laboratory em passadena califórnia pode usar dados de asteroides para calcular suas trajetórias prever seu movimento futuro e avaliar se há ou não a possibilidade de impacto as órbitas dos asteroides ao redor do sol se alteram com o tempo e as menores coisas podem mudá-las especificamente os pesquisadores queriam determinar se benu experimentaria um buraco de fechadura gravitacional durante sua primeira aproximação da terra em 2135 um buraco de fechadura é uma pequena região do espaço onde a gravidade de um planeta pode alterar a órbita de um asteroide que passa e vir a colidir com a terra se benu passar por um deles em um determinado momento devido à gravidade da terra isso pode colocá-lo no curso de um impacto futuro em nosso planeta a gravidade da terra ajustaria o movimento na medida certa em uma trajetória de colisão em uma data posterior do século 22 disse fornakia antes deste estudo os cientistas estavam preocupados que benu pudesse ter 26 buracos de fechadura gravitacionais potenciais para passar agora eles estão preocupados apenas com dois deles mas devemos ter em mente que a probabilidade de impacto em geral é muito pequena disse fornakia na verdade existe uma probabilidade de 99,94 por cento de que não haja uma trajetória de impacto portanto não há motivo específico para preocupação o calor do sol pode causar algo chamado efeito e arkovski nos asteróides conforme orbitam ao redor do sol eles se aquecem resfriam repentinamente enquanto giram conforme o asteroide gira durante essa mudança de temperatura ele libera energia e o asteroide por sua vez recebe um pequeno impulso o efeito e arkovski atuará em todos os asteroides de todos os tamanhos embora tenha sido medido para uma pequena fração da população de asteroides de longe o osiris rex nos deu a primeira oportunidade de medi-lo em detalhes enquanto benu viajava ao redor do sol disse o co-autor do estudo estive chesley um cientista pesquisador sênior do laboratório de propulsão a jato da nasa em um comunicado o efeito no benu é equivalente ao peso de três uvas agindo constantemente no asteroide minúsculo sim mas significativo ao determinar que as chances de impacto futuro do benu nas décadas e séculos vindouros outras forças podem alterar o movimento dos asteroides incluindo a gravidade do sol outros planetas luas e outros asteroides a poeira no sistema solar eo fluxo carregado de partículas do sol chamado de vento solar também podem afetar a órbita de benu embora o objeto da missão fosse coletar uma amostra de benu e devolvê-la à terra a percepção obtida dos asteroides próximos à terra ea obtenção de melhores cálculos de suas órbitas são cruciais os dados orbitais desta missão nos ajudarão a avaliar melhor as chances de impacto de benu nos próximos dois séculos e nossa compreensão geral de asteroides potencialmente perigosos um resultado incrível disse dante laureta pesquisador principal da osiris rex e professor da universidade de de arizona em comunicado eles estão de olho para não ser pego de surpresa e de tempo para se fazer algo que possa defender o nosso planeta e um asteroide desse tamanho a catástrofe seria global inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho de notificações e faça o seu comentário um forte abraço deste amigo do dalton júnior e até a próxima